Por ela foi que tudo começou, foi ela que o mundo voou Numa explosão de dor e alegria da lenha A brasa viva do progão inspirou seu coração Por fazer tanta alquimia, caldo cheiroso gostoso Separa a gema do ovo para poder melhorar Pimentinha, cheiro verde, canela, cravo, daí é só saber temperar Caldo cheiroso gostoso, separa a gema do ovo para poder melhorar Pimentinha, cheiro verde, canela, cravo, daí é só saber temperar Ai, porém, porém, a história amassou, o mundo virou, nos giragirou Ao se tornar independente e se livrar das correntes, muita luta sempre amou Pra se tocar das prisões e sobrar os grilhões, só Deus é mais, é mais você Lutando pelos seus direitos, sem tabus e preconceitos E viver de igual pra igual é mais, é mais você Lutando pelos seus direitos, ô mulher, sem tabus e preconceitos E viver de igual pra igual, olha aí, samba no pé, pois é, olho no ouro Esse ano leva o pé, o povo quer rosa de novo, oi, samba no pé, pois é, olho no ouro Esse ano leva o pé, o povo quer rosa de novo, oi, samba no pé, pois é, olho no ouro E aí